Sejam bem-vindos a Recife! Olá pessoal, meu nome é Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Recife é um município brasileiro, capital do estado de Pernambuco, localizado na região nordeste do Brasil, com área territorial de aproximadamente 218 quilômetros quadrados, cidade nordestina, com o melhor índice de desenvolvimento humano e IDH, o Recife é a quarta capital brasileira na hierarquia da gestão federal, após Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, e possui o quarto aglomerado urbano mais populoso do Brasil. Olha essas imagens aí da grande metrópole Recife, com 4 milhões de habitantes em 2017, superado apenas pelas concentrações urbanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Olha que metrópole nacional! A capital pernambucana tem num raio de 300 quilômetros três capitais estaduais, sob sua influência direta, João Pessoa, Maceió e Natal. Que metrópole influenciador, hein? Já merece um like! Já o município, isoladamente, detém o décimo terceiro maior PIB do país, e o maior PIB per capita entre as capitais nordestinas. A cidade é a nona mais populosa do país, com 1.653.461 habitantes. E sua região metropolitana é a sétima do Brasil em população, além de ser a terceira área metropolitana mais densamente habitada do país. Atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, a capital pernambucana desempenha um forte papel centralizador em seu estado e região. abriga sedes de órgãos e instituições como a Sudene, Eletrobras Chesf, o Comando Militar do Nordeste, o Sindacta 3, o TRF da 5ª região, dentre muitas outras. E o maior número de consulados estrangeiros fora do eixo Rio-São Paulo, sediando consulados gerais de países como os Estados Unidos, China, Alemanha, França e Reino Unido. Olha que cidade de importância nacional, por isso é conhecido como capital do Nordeste. Recife é uma metrópole gigante, olha essas imagens, que cidade grande, olha a quantidade de prédios que tem essa cidade. Eu gosto muito de ver essas imagens, pessoal, acho show, olha a quantidade de prédios, isso é no Nordeste, hein? Parabéns Recife! E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva no canal, hein? Vem fazer parte aqui da família Cidades e Companhia. Toda semana estou postando três vídeos de cidades diferentes do nosso país. Que Nordeste lindo, pessoal! Vamos lá, continuando aqui com Recife. Mais antiga entre as capitais estaduais brasileiras, o Recife surgiu como Ribeira de Mar dos Arrecifes dos Navios no ano de 1537. Aliás, a sua fundação foi dia 12 de março de 1537, né? A população de Recife chama carinhosamente essa metrópole de Veneza Brasileira, Mauricéia, Florença dos Trópicos, Capital dos Naufrágios e Manguital. Veneza Brasileira, por causa desses rios, Capibaribe, por exemplo, que corta a cidade. Olha que coisa linda essas imagens! Quem nasce nessa metrópole cheia de curiosidades e de histórias é o Recifense. O centro histórico de Recife é dono de um dos mais antigos e belos e valiosos patrimônios do período barroco do Brasil. Por isso esse apelido charmoso aí de Florença dos Trópicos. Que coisa linda, hein? Que coisa linda! Sabiam que a república foi proclamada pela primeira vez no Brasil, no Recife? Durante a Revolução em 1817. Recife é história e é importante na história e construção do nosso país. Olha que vista linda de Recife! Outra coisa curiosa é a barreira de Recifes paralela à orla da cidade. Que dá nome à própria cidade do Recife. E impressionou Charlie Darwin! Exatamente! Olha que coisa impressionante! É mesmo! Uma riqueza e uma imagem única! Não sei de história de outra cidade com uma particularidade dessa. Olha que coisa mais linda, hein? A cidade do Recife foi erguida sobre uma planície estuarina. Devido a esse estuário aí, o Palácio do Campo das Princesas está situado próximo à margem da confluência do rio Capibaribe com o rio Beberibe. E que dá o charme para a cidade e que vem com esse apelido lindo de Veneza brasileira. Olha que vista linda! Também merece destaque a indústria da construção civil na cidade, que como vocês já puderam ver, tem vários prédios. O Recife possui centenas de arranha-céus residenciais e comerciais com esses lindos e luxuosos que vocês estão vendo. Sendo superada nesse indicador de prédios no país apenas por São Paulo e Rio de Janeiro. E Recife, pessoal, é cidade turística, é polo turístico do Brasil. Atrai turistas de todo o mundo e de todo o país. Destacam-se entre os motivos dessas atrações as manifestações culturais e as festividades, bem como os parques e museus e igrejas barrocas como essas que vocês estão vendo e construções históricas diversas. Olha que show de imagens! O centro do Recife é o principal conjunto arquitetônico e cultural do município, porque não dá para ser diferente. Olha isso, pessoal! Conservado é um museu a céu aberto. Impressionante, hein? Já o Carnaval Recife-Olinda, considerado a folia de Momo mais democrática e culturalmente diversa do país, é conhecido por seus característicos bonecos de Olinda. Quem nunca ouviu falar? E pelos ritmos do frevo e do maracatu. Outro dentre os muitos roteiros turísticos da cidade tem o passeio de catamarã pelo rio Capibaribe. Olha que coisa internacional! Qual outra cidade brasileira tem um passeio desse? Quero fazer um dia com certeza! Recife é uma metrópole nacional e internacional. Que cidade linda! E por esse motivo, por ser uma cidade exemplo cultural, polocultural, na educação não fica para trás. A Faculdade de Direito de Recife e da Universidade Federal de Pernambuco estão todas sediadas na capital pernambucana. Recife é de verdade uma cidade de encantos mil, como já cantou o músico. E com uma cidade tão grande e tão diversificada, claro que o Recife tem vários meios de transportes. A capital pernambucana tem a única estação de atração de dirigíveis do mundo preservada em sua estrutura original, que é essa torre aí do Zeppelin. Que curioso! Meu Deus do céu! Parabéns Recife pela sua história e importância! Atualmente o município possui um sistema de metrô, que transporta 400 mil passageiros por dia e um sistema de BRT, desenvolvido para transportar 335 mil pessoas diariamente. O Porto do Recife, situado no Recife Antigo, foi um dos principais portos do Brasil Colônia. Atualmente tem sua base operacional centrada na movimentação de granéis sólidos. Além do transporte de cargas e matérias-primas, o Porto do Recife vem consolidando-se como local de atração de importantes cruzeiros marítimos. Olha que show de imagem! E isso impulsionando cada vez mais o turismo dessa cidade gigante. O aeroporto internacional é o Recife Guararapes, com capacidade anual superior a 16 milhões de passageiros. O aeroporto foi citado pela revista TAM como um dos 5 melhores do mundo, junto sabe com quem? Com o aeroporto de Madrid, Munique, Singapura e Londres. E foi eleito o melhor terminal aeroportuário do Brasil. Recife merece like! Se você gosta dessas informações, se você gosta de saber dessas histórias, se você ama o nosso país e as nossas cidades, se inscreva no canal! Venha fazer parte aqui do grupo Cidades e Companhia. E pra quem ficou comigo até aqui, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estarem fazendo parte desse trabalho. Recife, um abraço pra você, Recife! Parabéns por uma cidade tão linda! Os recifenses merecem estar ao nosso respeito! Que cidade majestosa! Essa sim nos representa! Parabéns, Nordeste, por essas capitais lindas, como vocês podem ver aqui no canal! Que show! Um grande abraço pra vocês, obrigado pela companhia e até a próxima cidade do nosso Brasil! Tchau, tchau! Tchau, tchau!